Oi, é, me gusta, me gusta, tu. Did you like my Spanish? What? Te gusta mi español? Ah, oh, it is. Of course. Estão peladas? Calma aí, paizão. No! Oh, ok, ok. Que susto. No! Eu também não estou pelado. Ah, bom! Oh, que bonito. Eu? Sim, sim. O que era aquilo? Uma mulher me dando bola. Te gustan os brasileiros? Sim, mais como hablan. Como tu? Todo é lindo. Eu posso dizer assim, meu Deus. Eu quero dizer, tu és muito bonita. Oh, obrigada. Se enamorou, se enamorou. Enamorou? Estou enamorado. Ele fez de novo! Perfeito. Eu amo você. Eu amo você, também. Você tem uma mulher? Não, ainda não. Você foi Handstar. Por que você não tem uma mulher? Eu estou esperando para a mulher certa, sabe? Eu sou a mulher certa para você. Ele gosta. Me dê, babá. Posso ter todos vocês? Eu sou o cara de perto. Eu sou muito, muito feliz de conversar com você. Ah, eu também. Eu também. Eu amo você. Acusayan Kamu. Acusayan Kamu. Acusayan Kamu. Acusayan Kamu. Você é rica? Você pode ser minha mãe de sugar? Sim, sim. Eu quero você ser sua mãe de sugar. Porque eu sou rica. Olá. Olá. Eita. Você é britânica? Não. Onde você é? Eu sou da África. Desculpa, o inglês não é realmente minha primeira língua. O que é? Afrikaans. Você poderia me ensinar? O que você quer saber? Uma frase acuda. Like, I like you or something. Acus liferiou. Vigi. Try it. Speak again. Acus liferiou. Acus liferiou. Is that right? Yes, that was good. What does that mean? That means I love you. Oh. It's really hard to pronounce. Not really. Quite hard, I don't know. Just had to. My first language is in English also, you know. What is it? Portuguese. Can you teach me? Yeah, I can teach you. What do you want to learn? Something cute. Okay. I'll teach you how to say I love you. Eu te amo. What? Eu te amo. Eu te amo. Yeah. Hi, papai. Apaixonei. Hiya. Hi. How are you doing? I'm doing good. How are you? I'm doing good. Thanks for asking. You look so, so happy. I enjoy my time. Are you from South Africa? Yep. Were you born in South Africa? I born... No. I born in China. Oh, you are the first Chinese that I talk with. You only met one Chinese girl. Yeah. I've met Korean, Japanese, but never Chinese before. Which one you like best? You. You like Korean? You. Like Japanese? You, Chinese. Can you teach me how to say something in Chinese? Which word do you want to learn? Which sentence do you like most? I like I love you. Oh, that's cute. Teach me how to say I love you then. I love you. I love you. Is that right? You do so good. Yep. I love you. Yeah. Oh my goodness, I'm going to cry. It's a good one. I can teach you something in my mother language if you want to. Yeah. What's your mother language? Brazilian Portuguese. Yeah. You can teach me. I want to still learn I love you. I love you. I love you. I love you. U-chi-um. U-chi-um. Yeah. You have an Instagram? Yes. You can tap it. All your WhatsApp number is okay. It's you. You find me. Do you have a girlfriend or boyfriend? No, I'm single. What about you? Me, single too. You're too kind and too beautiful. Why don't you have a boyfriend? I just enjoy my single time. How about you? Me too, I guess. I'm waiting for the right girl. I'm waiting for you. For me? You want to love me? I need a English teacher. I need a Spanish teacher. Aww. You teach me and I teach you. I can learn by you. And I by you. Aww. I'm in love. Kiss me, kiss me, kiss me. Kiss me, 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 kiss me Você não pode falar em indonesia? Eu só conheço 3 palavras. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você também. Eu amo você. Que lindo cara! Eu posso ir para o Instagram? Sim, boy. Eu posso ir para a África do Sul, e então nós podemos casar. Eu só vim, estou esperando por você. Você vai me levar para a China? China. Eu gosto de China mais do Sul. Ok, nós podemos ir para a China juntos. Então, vim para a África agora, e depois vamos casar. Eu vou viajar para te conhecer. Estou esperando por você. Estou esperando por você todo o tempo. Eu amo você! E o que... Você disse? Não, você primeiro. Você primeiro. Eu acho que você é tão bonita. Oh, obrigada. Eu acho que você é tão bonita. E eu gosto de seu sorriso. Eu estou feita agora. Não, você não. Feita do que antes. Você é mais bonita do que antes. Obrigada. Eu não sabia você antes, mas eu sei isso. Você sabe isso. Você me ensina? Eu te ensina como dizer que eu amo você. Eu te amo. 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 Você falou melhor do que eu, sabe? Melhor do que os meus africanos. Não, os africanos não eram tão bons. Eu já esqueci o que eu disse. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E como eu posso dizer... Você é tão bonita. Você é sua mãe. Sua mãe? Como é? Eu te amo. É. Eu te amo. Sim. Ok, então... Eu te amo. Eu te amo. Aê de sua mãe. Na verdade, é um segredo, sabe? Um segredo. Por que? Por que segredo? Só brincando. Eu meio que trabalho com a internet. E você? Eu trabalho com o governo chinês. Você é um segredo agente secreto ou algo? Eu gosto. Você é engraçado. Obrigado, eu gosto também. Eu realmente gosto. É Agosto! Você pode aproveitar seu tempo e eu quero ir para o toalete. Ok, bom tempo no toalete. Ok, é um bom encontro você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.